Meio ambiente, sustentabilidade e o debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Comentário do especialista Ricardo Carvalho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Estela. Boa noite, Ricardo. Pois é, daqui a pouquinho, como você viu, começa o debate aqui na Gazeta entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Será mais uma boa oportunidade nesta reta final da campanha para você conhecê-los melhor. Puxando um pouco a sardinha para a brasa da sustentabilidade, nossa sugestão é que você preste uma atenção especial nas propostas que colocam a sociedade no rumo da sustentabilidade. A ONG SOS Bataclantica, o Instituto Etos, o Movimento Cidades Sustentáveis, apresentaram ao longo da campanha vários pontos para um programa de governo sustentável que vai da gestão administrativa à justiça social, da criação de empregos verdes ao consumo consciente e assim por diante. Para celebrar a primavera que começou sábado agora e o dia da árvore que foi na sexta-feira, eu quero deixar aqui pelo menos um tema para a sua observação, que é também de fácil constatação se está na plataforma dos candidatos. Métros quadrados de área verde por habitante. A Organização Mundial de Saúde determina como mínimo aceitável 12 metros quadrados de área verde por habitante. São Paulo tem, atenção, 2, apenas 2 metros e 60 centímetros de área verde por habitante. A área verde e particularmente árvores tem uma relação direta com qualidade de vida. A árvore tem a ver com produção de oxigênio e retenção de gás carbônico. Pode reduzir a incidência de asma, câncer de pele e doenças relacionadas ao estresse, pois ajuda a diminuir a poluição do ar, promove sombreamento e um ambiente calmo e adequado para a recriação. A árvore ajuda a reduzir até 10% o consumo de energia por meio do efeito de moderação climática local. Desenvolve um papel fundamental no ecossistema ao ajudar a manter mais de 50% da biodiversidade. A árvore reduz poluição sonora, diminui a velocidade dos ventos, mantém a unidade do ar e chuvas regulares. Promove saúde dos solos e com suas raízes evita aerosão, além evidentemente da sua beleza natural. Algumas capitais brasileiras estão bem servidas nesse quesito. Porto Alegre, 50 metros quadrados de área verde por habitante. Rio de Janeiro, 56 metros quadrados. Curitiba, 64. Campo Grande, 80. Goiânia, impressionantes 94 metros quadrados de área verde por habitante, quando a cidade recordista mundial é Edmonton, no Canadá, com 100 metros quadrados. Olha, eu costumo dizer que todo mundo é a favor de proteger o menor abandonado, apoiar a microempresa e defender o meio ambiente. Portanto, olho vivo no que os candidatos vão certamente apresentar sobre meio ambiente. Analise direitinho a viabilidade do que será proposto. E se você achar que é o caso, envie depois do debate um e-mail para sustentabilidade.com.br para a gente poder conferir e analisar juntos as propostas sustentáveis apresentadas. Então, bom debate, boa primavera que começou anteontem e boa noite. E aí E aí E aí